Muito bem, voltamos aqui com o programa Sergipe Noir, aqui com a TV Atalá e a organizações Walter Franco e vamos falar de uma boa iniciativa com cunho social. Com o objetivo de levar para a comunidade de forma gratuita assuntos de relevância e cobrados pelo mercado na área de desenvolvimento de sistemas, surgiu o projeto Café com Código, que será realizado uma vez por mês na nossa capital. Para falar sobre este assunto, recebo aqui Isabela Rezende, coordenadora de análise e desenvolvimento de sistemas. Isabela, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Me explica esse café, vai ter cuscuz, macaxeira... Tem gente que gosta de tudo isso no cafezinho, né? É bom, né? Me fale, primeiro o objetivo. Certo, então o objetivo do projeto Café com Código é levar tanto para os nossos alunos como para a comunidade conceitos, conhecimentos relevantes da área de desenvolvimento de sistemas. Porque a gente sente dificuldade em encontrar que... Quando você fala nossos alunos, alunos da... Da Faculdade Maurício de Nassau, certo? Que o projeto, ele acontece lá. E aí a gente sente a necessidade de levar para a comunidade, de apresentar conceitos que são relevantes, que o mercado tem cobrado, certo? Para que isso seja transferido de forma de conhecimento. E aí a gente fez promover esse projeto uma vez por mês, geralmente aos sábados, de forma gratuita, certo? Toda comunidade que tem interesse, quer conhecer a área de desenvolvimento de sistemas, está convidada... Não apenas para os alunos. Não apenas para os alunos. Na verdade, nosso objetivo é justamente levar isso para a comunidade, para que a gente consiga transmitir mais a nossa mensagem. Mas a iniciativa, ela se deu em função de quê? Vocês observaram qual necessidade? De apresentar para as pessoas a nossa área, porque é uma área que está crescente no mercado, que está crescente, mas muita gente ainda não conhece, ainda não sabe o que é que um analista de sistemas faz, o que um programador faz. Então a gente quer mostrar para o mercado que existe essa profissão, que é deficiente no mercado, que precisa de profissional. E muitas vezes apenas as emendas das disciplinas dos cursos não suprem a real necessidade do mercado. Vai ser realizado uma vez por mês, é isso? Uma vez por mês. Aos sábados? Aos sábados. Nós tivemos o primeiro dia 16 de março. E esse mês, teremos uma exceção, não será o sábado, será na semana do dia 22 ao dia 26 de abril. Porque nós estamos promovendo a nossa primeira Nassau Tech Week, que é uma semana de informática. E aí nós vamos promover o Café com Código durante essa semana. Toda gratuita, com cursos que são cobrados pelo mercado. E no próximo mês, em maio, estamos planejando para o dia 11 de maio. Então quem está nos assistindo nessa sexta-feira e já se interessa pelo café que vai acontecer no dia 22? De 22 a 26. O que é que pode fazer, o que é que deve fazer? Qual é o canal que procura? Pronto, pode entrar no site da instituição, extensão.uninassau, e lá sairá a nossa programação. E o pessoal pode se inscrever lá. Toda a comunidade será bem-vinda, não tem nenhum custo, certo? E a programação nós vamos estar disponibilizando no Instagram. No caso, eu tenho o Instagram que eu utilizo para promover essas ações. Então quem quiser tirar alguma dúvida, pode acessar o Instagram que a gente vai colocando a programação no decorrer dos dias. O local do café será na própria faculdade? Será na própria faculdade. Serão minicursos que ocorrerão durante essa semana em paralelo. Alguns para quem tem um conhecimento mais básico da área, ou quem quer conhecer, e outros para quem já está no mercado e quer se aprofundar. Certo, esses minicursos serão sempre em que horário? Às 19 horas. 19 horas. Isso. Do dia 22 ao dia... Ao dia 26. Ao dia 26. Então, repetindo o endereço eletrônico para quem quiser pesquisar mais. Extensão.uninassau.edu.br. Extensão.uninassau.edu.br. Para as inscrições também. Para as inscrições. Que deverão ser prévias. Isso. Nós vamos disponibilizar ainda essa semana. Estamos fechando a programação. Muito bem. Jamila, eu quero agradecer a sua presença aqui. Se quiser fazer mais alguma colocação, esteja à vontade. Se você me permite, eu gostaria apenas de falar que entre o dia 8 e o dia 20, lá na faculdade também, nós teremos a semana do imposto de renda. Segunda-feira agora? Isso. Alunos do sétimo período de contabilidade, sob a supervisão do coordenador Demerson Tavares, irão fazer as declarações de imposto de renda. Então, de forma gratuita. Então, qualquer pessoa da comunidade que quiser, pode ir lá durante o horário que eles vão estar, de 8h ao meio-dia, 2h às 18h, e salvo engano, 19h às 22h, certo? Que eles vão estar fazendo o imposto de renda de forma gratuita. Ok. Satisfação muito grande recebê-la aqui, tá bom? Muito obrigada. Um abraço e disponha do nosso espaço aqui na TV Atalaia.